Esse caso me chamou tanta atenção, eu noticiei hoje isso no Balanço Geral Manhã com o coração partido, porque foi assim uma fatalidade. Rapaz, era trabalhador, veja só, mecânico, esse daí ó. E aí ele resolveu, tava consertando uma mola, mola do ônibus. Tava embaixo, né? Pra consertar a mola. Quando de repente o macaco, que é aquele equipamento usado pra suspender os automóveis, o macaco não suportou o peso do veículo, gente. E aí o ônibus desabou sobre a cabeça da vítima, que morreu na hora. Deve ter esmacado a cabeça desse homem. Natan Gomes é quem traz os detalhes desse caso. Reportagem na tela do Cidade 90, agora meio dia em 11, em Fortaleza. O corpo da vítima foi recolhido pelos profissionais da Coordenadoria de Medicina Legal e a fatalidade aconteceu no bairro Mutirão, na cidade de Cascavel, aqui na região metropolitana de Fortaleza. O homem da fotografia foi identificado como Pedro. Ele teria em torno de 50 anos e foi contratado para poder fazer um serviço em um ônibus, que atua aqui no município fazendo o transporte de funcionários de uma determinada empresa. Quando Pedro estava trocando a mola do veículo, o macaco não teria sustentado e o ônibus cedeu sobre a cabeça do homem. Houve um desespero muito grande por parte das pessoas que estavam nas proximidades, que fizeram rapidamente o acionamento do serviço de atendimento móvel de urgência. Mas, infelizmente, o Pedro não teve a mínima possibilidade de ser levado à unidade de pronto atendimento aqui da cidade de Cascavel. E ao invés de ser transportado por uma equipe do SAMU na ambulância, que faz o socorro das pessoas lá na cidade de Cascavel, infelizmente, o Pedro veio no carro da Coordenadoria de Medicina Legal. O corpo da vítima será encaminhado até o prédio da perícia forense em Fortaleza. O que chamou a atenção é que foi um impacto bastante violento. Segundo testemunhas, o macaco, que é um equipamento, é utilizado para poder suspender veículos de pequeno e grande porte. Não teria sustentado o peso do ônibus. O ônibus cedeu e atingiu a cabeça do cidadão. Os familiares compareceram ao local da ocorrência e lamentaram bastante essa fatalidade. Uma situação incomum de acontecer, mas, infelizmente, acabou por ser registrada. Um boletim de ocorrência foi realizado na Delegacia Metropolitana da cidade de Cascavel. O trabalho da perícia forense foi bastante intenso no local onde a ocorrência foi gerada. E a expectativa é de que um trabalho mais aprofundado possa apontar por qual motivo o macaco não sustentou o peso do ônibus. Será se era um equipamento antigo ou o equipamento teria sido colocado de forma inadequada? Todos esses pontos ainda serão verificados pelo procedimento de investigação, que já foi instaurado pela Delegacia Metropolitana da cidade de Cascavel. Pedro, um mecânico bastante conhecido na cidade de Cascavel, pertencente à região metropolitana de Fortaleza. Esse cidadão que saiu para poder fazer um serviço em um ônibus quando estava realizando a troca de uma mola. Infelizmente, o ônibus cedeu, atingiu a cabeça da vítima, o que fez com que ele tivesse um traumatismo craniano. E por conta do forte impacto, a morte foi instantânea. Como eu bem detalhei, o SAMU foi acionado, mas infelizmente não foi possível fazer um atendimento rápido. E por conta disso, a vítima evoluiu para óbito e agora a família está bastante abalada em consequência dessa situação. Um cidadão que saiu de casa para trabalhar, infelizmente não retornará mais, porque ele foi vítima de um acidente fatal enquanto trabalhava na região metropolitana de Fortaleza. Tatam Gomes, para o Cidade 190. Um trabalhador como esse, né, gente? Tão dedicado, tão, mas tão querido, que infelizmente, infelizmente, durante o próprio trabalho, acaba acontecendo uma tragédia como essa. Tragédia. Como bem disse o Natan, ainda não se sabe se era o aparelho, né, de trocar o pneu que estava velho, se o ônibus não estava ali realmente fixado e na hora que mexeu, na hora que colocou ali o macaco, o famoso macaco, ele acabou desprendendo. A gente só sabe que, infelizmente, morreu um trabalhador, uma pessoa de bem muito querida. E aí a gente traz para a realidade, né, vê tanta gente fazendo coisa errada, tanta gente fazendo coisa errada e segue a vida normalmente. Tem umas coisas que não dá para compreender, né? A gente faz uma análise, assim, a sensação de injustiça, sei lá. Mais uma vez eu ouvi falar que Deus precisa dos bons em determinados momentos. Talvez tenha sido isso que Deus conforte a família deste trabalhador.